Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, eu sou o Dom Adair Bispo de Formosa, orando com toda a nossa diocese e com vocês, amigos que nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Desejo que a sua sexta-feira seja marcada pela contemplação do mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos valeu a graça da salvação, nossa e do mundo inteiro. Hoje, seguindo as meditações da Beata Conchita, nós vamos falar desse vício oposto à virtude da humildade, que é chamado de afetação. No dicionário, afetação significa falta de naturalidade, que age ou se comporta de maneira artificial, sem autenticidade, que age falsamente, fingimento que exagera na forma como expressa seus sentimentos, vaidade, necessidade de ser admirado, que é vaidoso e pedante. Esse é o significado no dicionário acerca desse vício, chamado de afetação, que segundo as moções de Jesus no coração de Conchita, a afetação é filha do amor próprio e da hipocrisia. É um vício ridículo e odioso, próprio de inteligências curtas e de almas hipócritas. É companheira inseparável e parente próxima da tríade formada por presunção, pedantismo e pretensão. Todas elas descendem da soberba e do orgulho. Contudo, a afetação supera todas, porque está sempre unida a mais sofisticada hipocrisia. A simplicidade, a singeleza e a franqueza mantém-se bem longe da alma imodesta. A amabilidade, a sinceridade e a clareza jamais chegam às suas portas. A afetação associa-se à falsidade, à duplicidade e à mentira. Aborrece-me e jamais inclino meus olhos para uma alma hipócrita e afetada. Numa alma afetada não pode haver vida espiritual, pois esta se contrapõe a tudo o que é falso, enganoso e hipócrita. Um dos fundamentos da vida espiritual é a singeleza, unida à cega obediência. E a afetação não é nem singela e nem obediente. A afetação traz em si a soberba, totalmente contrária à obediência, e a hipocrisia, contrária à singeleza. Como me espanta uma alma cheia de afetação. Quanto amo a simplicidade, a singeleza e a claridade. O remédio da afetação se encontra na constante meditação da miséria do homem e do seu nada, e na prática contínua da humildade. A alma que deseja abandonar um vício tão odioso precisa ser valente e abrir seu coração a um santo confessor, revelando toda a sua malícia, por mais asquerosa que sejam suas chagas. O autodomínio há de imperar e destruir o hábito da afetação por meio das virtudes da sinceridade, da claridade, da amabilidade e da singeleza. Fica, portanto, este ponto para a nossa meditação sobre algo tão difícil e que pode nos atrapalhar, como atrapalha tanto a vida das pessoas. Na sequência, Jesus fala para ela, ampliando essa compreensão da pretensão, pedantismo e presunção, que o Senhor diz a ela que são filhas do amor próprio, formam a tríade e andam sempre juntas, enchendo de fumaça o coração do homem. A pretensão eleva o homem muito acima de suas qualidades. O pedantismo sustenta sua altivez. O homem enxerga tudo abaixo de seus pés, como miserável e desprezível, achando-se melhor que os outros. A presunção completa o quadro. É um falso pedestal onde o homem é orgulhoso, acredita-se capaz das maiores empresas e virtudes, sem o apoio divino e o auxílio dos homens. O inaudita soberba de Satanás, seu fim iníquo é a perdição do homem, que engana insuflando-lhe o orgulho e o amor próprio. Desses três vícios estão cheios os corações. Abundam nas almas de tal modo e em tal grau que chegam a cegá-las por completo, mantendo distante a humildade. Todo coração soberbo hospeda esses vícios, frutos da sua mesma arrogância e com a mesma natureza do amor próprio. Ó pretensão miserável do pobre e limitada natureza humana, tão sem fundamento. Ó pedantismo louco e desatinado, que não tens em que apoiarte a não ser na podridão e no pó de que o homem é formado. Ó vil presunção, van fumaça, fogo fátuo, que vangloria-se sem nada ser, nuvem que logo se dissipa. Em que te fundas para em sobrebercer-se o pobre coração do homem? E, no entanto, o homem estufa-se com esse vento de vaidade mundana, vive dissimulando seu engano e parecendo satisfeito e contente com o que não é e com as falsas ilusões que fojam em sua crescente soberba. Aí, só nos umbrais da eternidade abrir-se-ão seus olhos e tocará, então, a viva realidade. As riquezas e as honras, com todos os seus perigos, que são muitos, servem de alimento a esses três vícios que crescem e se desenvolvem, ofuscando a razão e separando a alma de Deus. O remédio para esses vícios e suas loucas ilusões que tanto insoberbece o coração humano é a humildade e o desprezo de si. Mas onde se encontram as almas que, por amor a mim, se dispunham a descer de tão altos pedestais, abraçando a pobreza, a humilhação e o rebaixamento próprio? Muito poucas são, infelizmente, e muito raramente aparecem para consolar meu coração. Também na vida espiritual há pretensão, pedantismo e presunção, pois onde penetra a soberba também entra sua corte. Esses vícios impedem a comunicação divina. Deus só se entrega a um coração humilde que nada presume e de nada se crê digno nem capaz. Jamais o Espírito Santo desce num coração pretencioso e altivo, mas só num coração manso e humilde. Fica, portanto, essa bonita meditação sobre a afetação, essa tremenda consequência da vaidade, bem como essas pretensões, presunções e pedantismos que marcam realmente aquele esturpor humano de querer ser melhor do que os outros, de achar que é capaz por si mesmo, pois justamente desapega da meditação sobre a nossa fragilidade, sobre o nosso fim último e, sobretudo, na ausência da graça de Deus que deve nos mover. nós precisamos aprender com esses ensinamentos essa dependência do nosso ser em relação a Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos a humildade, a virtude que nos acende ao céu. No santo evangelho da missa desta sexta-feira, Marcos 10, de 1 a 12, lá no meio do texto, nós temos três versículos interessantes. Disse Jesus, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. A beleza do matrimônio. E é exatamente dentro do matrimônio que o casal precisa exercitar as virtudes contra esses vícios que estragam a humildade. Um matrimônio precisa estar carregado de humildade. Vendo a vivência das virtudes dos pais, os filhos também poderão facilmente acolhê-las. Daí, o matrimônio ser uma escola de virtudes. Os filhos precisam aprender essas virtudes com seus pais. Os pais devem formar esse contexto de ensino, de escolaridade, doméstica para os seus filhos. E a vivência da unidade do matrimônio, da sua fidelidade, desta autoentrega de um ao outro em favor do bem, forma um contexto de virtude maravilhoso. Portanto, a família é um lugar especial para a vivência e fomentação das virtudes. Que Deus abençoe sua família, seu lar, seu coração de homem, seu coração de mulher casados, para que possam vivenciar alegre e de maneira muito feliz as virtudes calcadas nesta base elementar da humildade que contrapõe a tudo que é orgulho e vaidade. Pai Santo, nós somos teus filhos, carentes e necessitados da tua graça, do teu amor, do teu divino poder, para vivermos o teu chamado e os teus ensinamentos. Senhor, sem a tua graça nada somos e te pedimos nesta manhã bonita de sexta-feira, ajuda-nos a viver este amor que brota do coração do teu filho por nós, este amor que na humildade fomenta em nós essa grandeza do teu amor, o desprezo pelas coisas passageiras, acolhida as virtudes aos bens espirituais indispensáveis para o nosso crescimento. Tira, Senhor, de nós o medo, a incapacidade de viver os bens espirituais já aqui na terra e consola-nos com a força do teu Espírito que nos dá a certeza de que tudo nesse mundo passa e que a única grandeza que nós devemos cultivar é a presença do teu amor em nós. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre o seu coração prezado ouvinte a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoa sempre e até amanhã com mais um programa Oração da Manhã. Amém. 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 Obrigado.